No outro jogo do Grupo D, partida entre times já classificados, né? É isso aí, Sol, mas nem por isso eles te daram o pé, não. Foi um jogão, vamos dar uma olhadinha aqui no telão. Mendes de Branco recebeu Porto Real no ginásio Nicola Sandora. Em Mendes, olha como é que estava cheio o ginásio. Porto Real já estava classificada, mas queria consolidar a segunda posição. Mendes já estava não só classificada, mas garantida em primeiro do grupo, mas a vitória daria à equipe a melhor campanha da primeira fase. E além disso, cada ponto importa. Vamos lembrar que o aproveitamento vai ser levado em consideração lá na frente, na Copa. Jogo muito equilibrado aí do início ao fim. Ailton e Juninho foram os destaques de Mendes, cada um marcou duas vezes. O Douglas fez quatro para Porto Real e no fim o jogo teve 14 gols, terminou empatado. Sete a sete. O único jogo, inclusive, que Mendes não tinha vencido era justamente contra Porto Real no primeiro turno, que também tinha terminado empatado, o que reforça o equilíbrio entre as equipes. Mendes é a única invicta e Porto Real conseguiu passar em segundo lugar.